O CECOM são muitas, né? Quatro como aluna, a sexta como organizadora. Dá muito trabalho, gente. Temos os professores, os funcionários, os alunos, os estagiários que ajudam. A gente pede, pelo amor de Deus, para os palestrantes vir. E é muito gratificante ver quando os alunos participam. Eu adoro quando não cabe todo mundo dentro da sala. O pessoal odeia, né? Mas eu acho o máximo, porque é sinal de que está interessante e que os alunos e ex-alunos, que são o nosso principal objetivo de fazer esses eventos, participarem. Aqui é trabalho, mano. Aqui é trabalho.